É oficial, Mayara e Fernando Zor estão noivos novamente, casal admite compromisso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma notícia do dia. Mayara, da dupla com Mayra Isa e Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, estão noivos novamente. O casal, que já terminou e reatou pelo menos 10 vezes ao longo de 3 anos, chegou a ficar noivo em Dubai quando o sertanejo pediu a cantora em casamento após os dois pularem de paraquedas. Com o término polêmico na sequência, o compromisso havia se desfeito. Mas, ao que parece, depois de reatarem, o noivado também voltou a valer. Isso porque Zor compartilhou no Twitter uma declaração para a amada com emojis de anel de brilhantes. Uma noiva e um coração. Uma lembrança diária da decisão de viver uma vida toda a dois. Que Deus nos proteja. Minha noivinha, meu amor, minha vida. Escreveu o sertanejo. A foto publicada foi uma das que Zor compartilhou também no Instagram. Um clique raro que decidiu postar mesmo após o casal combinar de se manter mais discreto nas redes para que o relacionamento, dessa vez, desse certo. Vale lembrar que, no último dia 21, Mayara também quebrou a regra de descrição ao compartilhar nos stories. Uma foto abraçada com Fernando. A sertaneja até se declarou para o amado na ocasião, já que era aniversário do cantor. Feliz aniversário, amor. Te desejo tudo de bom nessa vida. Amo você. Escreveu. Notícia de que Mayara e Fernando Zor estão noivos. Levam é a loucura pouco depois de compartilhar as imagens ao lado de Mayara e chamá-la de Minha noivinha. Fernando Zor passou a receber uma série de mensagens de fãs apoiando o casal. Casal de milhões que eu amo. Escreveu uma fã no Twitter. Morando nessa foto, nessa conexão, nesse amor. Deus blinde cada vez mais vocês e o amor de vocês. Desejou outro. Se for sonho, não me acorde. Brincou uma terceira no perfil de Fernando Zor no Instagram, onde as imagens também foram compartilhadas. Podem chamar de oiô, mas é o casal com momentos mais lindos e que combinam demais. Eu amo esses dois juntos. São de fato casal de milhões. Avaliou mais um. Muito obrigado por assistir. Desde já se inscreve e deixa o seu like. Até mais.